Nós estamos aqui no município de Vaiporã, vou conversar com a Gertrudes Bernardi, ela que vai trazer informações aí pra gente, recebeu um certificado de reconhecimento do selo SESI ODS 2019. A Gertrudes vai falar mais ou menos o que é esse certificado, mas de primeira mão já é o reconhecimento do trabalho de vocês, né Gertrudes? Bom dia. Bom dia, bom dia aos ouvintes da Rádio Nova Era. Realmente, a gente recebeu o reconhecimento, eu falo, é o reconhecimento do trabalho, do trabalho que a gente vem executando, que eu sempre digo, que o objetivo não é estar recebendo prêmios, mas é muito bom quando há esse reconhecimento, ainda mais um reconhecimento a nível de Paraná e o SESI, principalmente, que hoje tem esse reconhecimento a nível nacional. Esse é um certificado que é o selo SESI, ele veio aí pra mostrar realmente que o trabalho vem sendo desenvolvido de uma forma correta, que a gente vem alcançando os objetivos, o selo, ele é um reconhecimento do trabalho que vem sendo desenvolvido dentro da assistência social no município de Vaiporã, assim como outros prêmios que a gente vem recebendo, mostrando que o trabalho, sendo desenvolvido da forma correta, o resultado vem, a gente não busca isso, prêmios, mas a gente busca atender a população com respeito, dignidade, como ela merece. E, principalmente, nossos jovens, as nossas crianças, tirando aí das ruas, tirando das drogas, podendo dar uma oportunidade, oportunizando o primeiro emprego com o programa Jovem Aprendiz, no centro da juventude, colocando as crianças dentro dos projetos sociais, onde elas possam ter uma alimentação adequada, pra que não adoeçam, pra que possam ter um bom desenvolvimento dentro da escola. Os idosos, hoje, estamos aí empenhados em transformar e Vaiporã na cidade do idoso, fazer com que, realmente, os idosos tenham uma dignidade também, pra que eles tenham um espaço onde eles possam estar interagindo com outras pessoas, que eles não fiquem só dentro de casa, porque são pessoas que trabalharam a vida inteira, deram o seu melhor, e, quando chegam numa idade um pouco avançada, acabam sendo abandonados e esquecidos dentro das suas casas. Então, nós estamos fazendo esse resgate, trazendo essas pessoas para as atividades esportivas, atividades que eles possam estar se interagindo exatamente com outras pessoas e estar saindo daquele estado depressivo. E eu estou voltando na questão da criança. A criança, hoje, a gente sabe que muitas pessoas usam a criança para tráfico, enfim, para roubos, porque a gente sabe que a punição para a criança é diferente de um adulto, e esse trabalho que você faz é já para tirar essas crianças desse vínculo com maus elementos, né? Ah, sim, porque a criança é a prioridade absoluta em nosso país, assim diz a lei, né? Mas, infelizmente, não é isso que a gente vê por aí. E, infelizmente, ainda os governantes não estão atentos a isso e não estão olhando com os olhos que deveriam estar olhando para as nossas crianças, que são o futuro do nosso país. Eu vejo que se a gente trabalhar com prevenção e cuidados com as crianças, se a gente trabalhar, der uma boa alimentação, se a gente conseguir educar, se a gente conseguir incultir na cabeça dessa criança que ela pode ser um ser melhor do que os pais, que a gente sabe que muitos pais estão envolvidos realmente nas drogas, usam os próprios filhos para prostituição, para drogadição, para fazer de aviãozinho vendendo droga. Se a gente conseguir mudar essa mentalidade, mudar essa criança, nós vamos ter um país melhor, lógico, que não é para amanhã, mas aqui há alguns anos a gente vai conseguir fazer com que essas crianças sejam realmente pessoas melhores. Porque eu vejo que não adianta construir presídio, não adianta se falar em cadeia, não adianta se prender dos adultos. Nós temos que trabalhar com as crianças, nós temos que trabalhar na prevenção. E esse é o nosso objetivo. E estar aí trabalhando na prevenção, cuidando realmente da cabecinha dessas crianças, desses adolescentes, para que eles possam se formar seres humanos melhores. E aqui em Vaipurana sempre tem atividades, as crianças, como você disse, recebem uma boa alimentação, mas também tem atividades durante o dia para essas crianças aprenderem um ofício. Sim, nós trabalhamos em contraturno escolar. Meio período a criança está dentro da escola, meio período ela vai para o projeto social, onde eles têm esse compromisso, responsabilidade, têm o momento da tarefa e têm o momento de lazer, mas também têm os compromissos. Nós temos aula de informática, nós temos aula de dança, de teatro, de música, natação, todas as atividades esportivas, artesanato, enfim, uma infinidade de atividades onde elas realmente ficam ocupadas e são atrativas para que elas também possam estar dentro desse espaço e gostar de ficar dentro desse espaço, que é o principal, e ser tratado com carinho e com amor. A gente vê que há uma melhora no desenvolvimento dessas crianças, muito grande. Adolescentes que nós tiramos das ruas, adolescentes que já estavam praticamente perdidos e hoje dentro do centro da juventude totalmente resgatados, pensando de uma forma diferente, agindo de uma forma diferente. Então, isso realmente é muito gratificante. Não são os prêmios que a gente recebe, mas de ver realmente que a gente conseguiu fazer a mudança e conseguiu mudar o ser humano. Esses são os verdadeiros prêmios, né? Daí também, voltando à questão do adulto, da melhor idade, como eles dizem, né? Também se socializando, os bailinhos, aquelas recriações que vocês fazem. Isso tudo, como você disse, o idoso, ele se sente valorizado, né? Sim, hoje nós estamos com segunda, quarta e sexta-feira, é oito horas da manhã, nós temos a caminhada com mais de 300 idosos em parceria com a Secretaria de Saúde Municipal. Na terça-feira à tarde, nós temos o baile da melhor idade. Dentro da casa de vivência, nós estamos com um projeto onde os idosos estão fazendo artesanato, aprendendo informática, aprendendo a lidar lá no celular, no WhatsApp, poder mexer, para eles terem essa autonomia e saber como isso funciona e como mexer. Temos falado muito sobre a violência contra os idosos, porque tem acontecido muito, não só em Vaipurã, mas eu acredito também que em nível nacional, onde essas pessoas têm lá, trabalharam uma vida inteira, têm a sua aposentadoria, e hoje os netos pegam o cartão, ou os filhos pegam o cartão, vão lá, sacam a sua aposentadoria e o idoso não vê esse dinheiro. Ou muitas vezes fazem financiamento, então nós estamos fazendo um trabalho de conscientização também. No Centro da Juventude, nós temos aula de zumba, de alongamento, com atividade física. Estamos com um projeto para o distrito de Jacutinga, de Santa Bárbara também, trabalhando sempre com os idosos. Agora estamos aí programando uma viagem para eles. E assim, estamos trabalhando, tem a Praça do Idoso, onde eles ficam jogando, tivemos aí o campeonato de truco, e estamos envolvendo realmente cada vez mais aqueles que não conseguem sair de casa, o carro vai buscar, o carro da assistente social, o motorista está indo buscar na casa, para trazer, pelo menos uma vez por semana, para tirar ele de dentro daquele ambiente, e trazer para a rua, para poder realmente conviver, voltar a ter esse convívio com outras pessoas, porque hoje o índice de depressão entre os idosos é muito, muito alto. Então, eu entendo que se a gente tirar eles desse nível de depressão, isso vai diminuir os custos para o município, na saúde e numa série de outras coisas. E é uma alegria para a gente poder fazer isso e ver esse retorno, ver essas carinhas aí sorrindo para a gente, quando eles estão na atividade. É emocionante, outro dia eu vi uma senhora, ela não sabia, não conhecia as letras, não sabia escrever o nome, e ela dizia que o sonho dela era escrever o nome. E a gente escreveu o nome dela numa folha e ela ficou rabiscando o nominho dela e na outra semana ela veio e falou, eu estou escrevendo meu nome sozinha. Então, são pequenas coisas, mas de uma grande importância para eles. Então, é isso aí, é o que deixa a gente realmente empolgado para estar fazendo cada vez mais, buscando recursos, buscando projetos para que a gente possa desenvolver cada vez mais e melhorar cada vez mais o atendimento e a vida dessa população que já sofre tanto pela vulnerabilidade. Então, se a gente puder dar um pouco de alegria, alguns momentos de alegria, eu acho que a gente não está fazendo mais do que a nossa obrigação, porque nós somos pagos para isso e temos que buscar realmente formas de levar isso para a população. Vocês aqui da Ciência Social com a Prefeitura trabalham diretos ou o prefeito deu apoio para vocês? Sim, nós temos o apoio do prefeito também e lógico que a Prefeitura Municipal está aí junto porque nada acontece, hoje nós somos um braço do prefeito, eu sempre digo que os secretários são os braços do prefeito. Então, nós temos autonomia, a Ciência Social tem total autonomia de fazer os eventos, de promover os eventos e a gente busca recursos, a gente faz os projetos e busca os recursos. Enfim, só temos que agradecer o apoio que ele sempre tem dado e a liberdade de trabalho que ele tem dado para que a gente possa trabalhar. Parabéns, parabéns pelo certificado, parabéns pelo trabalho que você desenvolve, que a gente reconhece também e sabe da importância do trabalho que você tem feito aqui. Eu que agradeço a amizade, o carinho que vocês da Nova Era, que vocês sempre têm pela minha pessoa e pelo meu trabalho, o respeito que realmente vocês têm pelo meu trabalho. Todas as vezes que a gente envia uma matéria, de imediato, sempre vocês estão se prontificando a Thay e divulgando para nós esse trabalho. Então, eu que tenho que agradecer a vocês e a todos os ouvintes pela confiança também, município de Vaiporã, as pessoas, a população de Vaiporã pela confiança que depositou no meu trabalho. Tchau, tchau.